O que é a segurança? Conseguimos de facto limpar a estrada, depois dos incêndios fomos acompanhando todas as situações de cadas de pedra, temos uma situação limite para a situação do alerta, portanto se houver mau tempo a estrada é fechada, mas quando está a bom tempo é de facto uma estrada fantástica, permite aqui esta ligação encomiada bica da cana e eu espero que ela continue a funcionar assim durante muitos e bons anos. Tem que haver algum critério, alguma cautela às vezes muitas vezes de quem utiliza, quando está a mau tempo é de facto prudente não utilizar aquela estrada, mas pronto a sinalização está lá. Eu gostava justamente de fazer aqui uma referência muito, para mim também como governante também foi uma decisão importante e foi também muito em colaboração com a autarquia, que foi a questão da marginal. Como sabem havia um projeto inicial para a consolidação daquela escarpa que ultrapassava os 10 milhões de dias. Como sabem hoje em dia a utilização dos dinheiros públicos é cada vez mais criteriosa e limitada. E com o diálogo com a autarquia conseguiu-se fazer efetivamente ali uma solução que permita a reutilização da marginal, é uma solução muito interessante, a Câmara pegou muito bem naquela ideia e através da lei de meios consegue-se efetivamente fazer ali uma intervenção que vai valorizar aquela zona, vai valorizar com certeza o centro da Ribeira Brava, permitindo que as pessoas passem um bocadinho mais abaixo. É sempre aquela situação, o desejo de trazer as pessoas mais ao centro e eu acho que também essa será com certeza uma aposta a ganha. Os desafios da Ribeira Brava são os desafios do Governo Regional também. Há esse imperativo que é de alguma forma também diluir todo esse investimento público. A par de uma série de situações de melhorias sociais, estou a falar dos espaços, da questão dos espaços, também é muito importante, aproxima as populações. A questão do Guido Pabé é um incentivo à questão da natalidade, um problema que nós temos, que é transversal a todos os concelhos, não é? Não é só na Ribeira Brava, percebemos que há aqui um déficit de natalidade, aos poucos isso tem que ser corrigido. Portanto, tem que haver, de facto, nós não podemos pegar em todos estes apoios que nós temos e entregar e derramar só sobre um concelho. Tem que haver esta diluição. Eu acho que isto tem sido feito de uma forma interessante. Nos concelhos é a questão escolar, noutros é mais a questão das infraestruturas. Portanto, tem havido, de alguma forma, uma diluição deste investimento, o que, de alguma forma, também multiplica pelos concelhos. Quando nós estamos a falar deste investimento público, não estamos a falar só do investimento público para si. Nós, quando temos, vocês com certeza sentem isso aqui, por exemplo, quando temos uma obra como a obra aqui da escola, todos os negócios à volta têm um pequeno acréscimo de valor, porque as pessoas estão próximas, vão tomar um café, vão almoçar. Isso acontece de uma forma geral por toda a ilha. Isto é importante para o tecido económico da nossa ilha. Portanto, penso que não tenho assim mais... Não, 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 não Obrigado.